Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar de Manifesto, um filme do Julian Rosenfeld... Rosenfeld? Não sei como que fala, escreve aqui a edição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha os vídeos, que me ajuda muito a fazer o canal crescer, rumo a 500 mil aí. E fazia tempo que eu não falava de um filme cultizão, e esse aqui é um filme super cult, super filme arte, que eu gostaria de recomendar pra vocês. E eu fui assistir a esse filme sem saber nada, nada, nada. Eu só sabia que a Cate Blanchett interpretava 13 personagens, e eu fui com a cara e coragem, porque eu amo ver filme assim. Gente, quando eu era mais jovem, na época que não tinha trailers na internet, eu ia ao cinema e eu olhava pela foto, pelo título, ou às vezes vinha escrito assim, suspense, né? Comédia. Aí eu olhava mais ou menos isso e ia assistir. Eu amo até hoje fazer isso, só que hoje é mais difícil você fugir dos trailers e das fotos e das notícias, né? Mas eu adoro ver um filme sem saber direito sobre o que é, porque a sensação de descobrir, assim, de ser surpreendido, até pelo tema do filme, me agrada muito. Esse filme foi escrito, dirigido e produzido pelo Julian Rosenfeldt, que é um diretor alemão, e ele é um artista. Ele sempre trabalhou com projeções e instalações, filmes que são instalações, esse tipo de coisa. E esse filme, O Manifesto, na verdade, são 12 curtinhas que ele fez pra uma exposição de arte. Eu entendi que ele fez primeiro a exposição e ele filmou com a Cate Blanchett como se fossem 12 curtinhas e ele aproveitou isso também pra virar um filme. Eu acho que quando ele filmou, ele já pensava em transformar isso em um longa, porque ele consegue conectar cada sequência uma na outra, tipo, uma sequência de um tema, ele consegue fazer que elas se conectem, mas eu vou falar isso mais pra frente. Então vocês vão notar que esse é um filme que não é de narrativa clássica. Se você não viu o vídeo de narrativa clássica, eu vou deixar linkado aqui. Então esse filme não tem uma história que vai do começo ao fim, ele não tem três atos, ele não tem um personagem principal que vai passar por tudo aquilo, não é nada disso. E esse filme fala de arte. Qual é o papel do artista? Qual é o papel da arte? O que que cada arte significa? O que que ela pode significar pra cada pessoa? Esse tipo de coisa. Então ele faz 12 sequências e cada uma delas tem um tema, por exemplo, pop arte, expressionismo, fluxo, dadaísmo, situacionismo, dogma 95, entre muitas outras. Cada uma dessas sequências, desses curtinhas, fala de um movimento artístico, e a Cate Blanchett interpreta personagens diferentes, mas o que ela tá falando não é o que os personagens estariam falando naquela situação. Por exemplo, ela está em um velório, mas ela tá falando sobre o dadaísmo. E ela não tá falando sobre o dadaísmo, ela tá falando o que o pensador que acreditava no dadaísmo falou. Então ela tá interpretando um manifesto do dadaísmo numa situação corriqueira da vida. Deu pra entender? Então o Julian, o diretor, exibiu cada um desses curtinhas em uma instalação com projeções. Então você ia passando na galeria de arte e você via cada uma dessas 12 projeções falando de cada movimento artístico. E aqui no longa ele juntou as 12 em uma ordem que ele achou que fazia mais sentido. E eu acho que ele já tinha planejado até essa ordem, porque a fotografia do filme conversa muito. Ele faz um trabalho muito legal de conectar essas sequências umas nas outras. Ele não faz uso de um mat cut, propriamente dito, que eu já expliquei aqui, aqui quando um corte se encaixa no outro. Mas de certa forma ele tá fazendo um mat cut também. Por exemplo, ele termina uma cena numa escada que é em espiral. A próxima cena começa com duas crianças brincando e girando, sabe? Então ele faz essa conexão. Ou então ele termina uma cena num prédio que tem uma profundidade de campo, que ele trabalha muito bem a profundidade de campo. Que é essa coisa de ter as coisas distantes e coisas na frente, sabe? Então ele trabalha os ângulos desse prédio pra ficar tipo um retângulo assim, bem bonito na tela. E aí corta, a próxima sequência começa dentro de uma sala, mais ou menos com esse mesmo retângulo, sabe? E ele trabalha muito bem também com a geometria das cenas. Ele trabalha com círculos, retângulos, triângulos, quadrados. Então ele gosta de trazer sempre coisas geométricas, assim. Ele trabalha muito bem com a movimentação de câmera também. Muitas vezes a câmera saindo do rosto da Kate Blanchard, se afastando do que ela tá falando. E sobre os movimentos em si, eu achei muito interessante, porque cada movimento prega uma coisa. Então às vezes o filme se contradiz. Tem uma hora que ele tá falando, sei lá, do futurismo, e de repente ele fala de dadaísmo. Depois vem o pop art. Então assim, cada um tem um pensamento que às vezes é contrário do outro. Então no fim do filme você fica, mas o que será que o autor quer dizer e tal? E eu acho que a conclusão do filme é que cada um vai ter o seu tipo de pensamento, o seu tipo de arte. E eu acho que o que ele quis passar é que o que importa é que a arte tenha verdade. independente de qual seja a sua verdade. Inclusive tem uma frase que eu acho que é repetida pelo menos duas vezes no filme, que é a arte exige verdade e não sinceridade. Ele filmou isso apenas em 12 dias. Então assim, eu acho que é um trabalho primoroso, não só do diretor, de conseguir trabalhar planos esteticamente bonitos, e trabalhar bem a fotografia e tudo mais. Mas também da Kate Blanchard, de interpretar 13 personagens diferentes. São 12 movimentos artísticos, mas tem um deles que ela trabalha com dois personagens. E a Kate Blanchard tá sensacional, não só no sentido visual de cada personagem ter trejeitos e coisas diferentes visualmente, mas também no jeito que ela fala, né? No sotaque e no jeito que a voz sai ou como as palavras são ditas. E o que é mais impressionante de tudo isso é que ela tá falando manifestos, textos, que pensadores escreveram há muito tempo. Às vezes um pouco mais recente, mas por exemplo, tem coisa de 1912. Então os textos são muito difíceis, e principalmente os textos não combinam com a situação que ela tá. Imagina, ela tá num velório de uma pessoa querida, falando, né? Sobre a pessoa, a gente imagina. Mas não, ela não tá falando sobre a pessoa, ela tá falando o manifesto do dadaísmo. Então essa contradição das cenas, mais a fotografia, mais a Kate Blanchard arrasando na interpretação, tem hora que o olho dela enche de água, e você fala, por que você tá chorando, filha? Olha o que você tá falando, não faz sentido, sabe? Mas faz algum sentido, porque ela tá falando do que é fazer arte, sabe? Então assim, é um filme muito rico, muito bonito visualmente, e também nessa coisa dos textos, de você tentar adivinhar qual é o texto que ela tá falando agora, né? Ah, será que isso é dadaísmo? Será que isso é surrealismo? Então você tenta captar do que ela tá falando pelo texto, e fora as imagens lindas e tudo mais. O único problema é que como esse filme, ele não tem uma narrativa clássica, filmes são 12 sequências bem diferentes umas das outras, a única coisa que conecta é o tema e a Kate Blanchard, né? Então é um filme que pode se tornar um pouco cansativo, eu acho que esse filme não é pra todo mundo. Eu mesma, com uma hora de filme, eu comecei a ficar um pouco cansada, assim, e aí eu só renovei a energia quando mudou de sequência, né? Quando passou pra um outro assunto. Porque realmente é um filme um pouco pesado, você tá falando de movimentos artísticos, com aquele texto super pesado, difícil. O filme tem uma hora e meia ao todo, então eu me cansei com uma hora, e aí uns 10, 15 minutos depois eu comecei a ficar mais animada de novo, e aí logo acabou. E mesmo tendo esse momento que pelo menos pra mim foi um pouco cansativo, eu acho que o filme é uma experiência muito diferente, sabe? Concordo que não vai ser pra todo mundo, se você não gosta de filme que não tem história, por exemplo, você não vai se divertir. Mas eu acredito que a arte foi feita pra gente pensar. E esse é um filme que te faz pensar do começo ao fim. Então fica aí a minha recomendação. Coloque aí nos comentários se você já viu esse filme, o que você achou. E até o próximo. Um beijo. Tchau.